Simbora Tchê Simbora Tchê Tá bonito de se ver O fandango que é gueno Vai até o amanhecer Vai começar o fandango Minha pionada a se atiçar Vou convidando as prendas Cheguem pra sala pra saracotear A noite é pequena Que leva a vida de encantador No embalo da morena Vai dar reveste com o tocador Simbora Tchê Tá bonito de se ver O fandango que é gueno Vai até o amanhecer E a guitarra trampeira Canteia as notas com afinação Sem falar da cerveja Escria a garganta e aquece o coração É muita alegria A coisa não pode parar E vem clareando o dia A festa parece que vai começar Simbora Tchê Tá bonito de se ver O fandango que é gueno Vai até o amanhecer Vai começar o fandango Minha pionada a se atiçar Vou convidando as prendas Cheguem pra sala pra saracotear A noite é pequena Pra quem leva a vida de encantador No embalo da morena Vai dar reveste com o tocador Simbora Tchê Tá bonito de se ver O fandango que é gueno Vai até o amanhecer 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 Obrigado.